Certeza, tá apaixonado. Se ele não tiver, mandem pra ele no inbox, se você se interessa pelo Shaolin. Que a gente esteja focado, que nem eu. O peso tá subindo, né? Como é que tá? Não sabe? Não. Bora lá. Agora sim. Agora tem que ir. Você lembra no começo, eu falei, a gente tem que pelo menos chegar nos 70. Quando a gente veio aqui, colocou, pesou e tava com 61. A gente vai ficar 15 dias fora. Voltando de Orlando, você tem que estar com quase 70 quilos, fechou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tranquilo quando eu tô aqui, porque aqui eu tenho filho também pra cuidar e tô sendo com os filhos maiores e tô bem cuidado. Olha o bonitão que você vai ver. Cara, esse cara aqui, antes da gente mostrar, esse cara aqui, ele chegou em São Paulo, tava pesado. Não. Tava, tava estranho. Esse bicho chegou aqui, põe uma fotinho dele antes de chegar em São Paulo, Broguinha. Vou colocar, vou colocar aqui uma foto e aquele clipe dele chegando aqui. Põe antes. O videozinho dele chegando aqui. Chegou aqui a primeira vez de casaco. Apareceu o Rambo. Bigodinho. Olha o jeito que agora o cara tá bonito. 3% de gordura e agora tá como? Não, deu uma renovada, né? Quando eu cheguei eu tava, pô. Deu uma renovada na lata. Verdade, tirou o bigodinho, meteu um cabelinho aí, meio escova. Pô, a gente muda, né mano? A gente vai, missão minha e sua, a gente vai dar um jeito de dar uns tratos nesses dentes aí dele também. Pra terminar de fechar a lataria, né? Verdade. Aí vamos ver se, como é que vai ser, se ele vai poder fechar uns comercial da... Você nem sabe qual que é, e se for vários socos na boca? Hã? Vai tomar os dentes. Vamos ver se a gente consegue um suporte pra dar uma ajeitada nos seus dentes. Porque ó, deu uma ajeitada na lata, barbinha tá feita, cabelinho na régua. Cara, você e eu somos a prova de que não existe gente feia. Existe mal cuidado, né? Mal cuidado. Entendeu? Mal cuidado. Você estava numa situação... Não existe equipe, mano. Chegou a cara da tristeza já. Não, praticamente, tu não viu o Neymar, mano? O Neymar lá jogando futebolzinho, o Neymar era que nem eu, mais ou menos, mano. Aí ó, começou a ver um negócio assim pra ali, pra ali e ficou bonitão. A conta tá cheia agora, tá lindo. Tu já viu uma foto do Donaire antes? Não. Jodiado, né? Jodiado. Eu fui pra Pindamonhangaba duas vezes. Vocês foram pra Pindamonhangaba? Um, duas vezes. O que que vocês foram fazer em Pindamonhangaba? Um, duas vezes. Foi lá? Da hora, mano. Pernambular na Sky. Morei 30 anos da minha vida em Pindamonhangaba. Em Paulo Ferreira também. Tá saindo bastante. É. Tá viajado, homem. Tô viajando bastante. Mas com a marmita sempre levando pra marmita. É. O peso tá subindo, né? Como é que tá? Não sabe? Não. Bora lá. Bora lá. A última vez eu acho que ele tava com 62, né? 61 quebrado. 61 quebradinho. A última vez que a gente pesou. E enquanto a gente vai lá pesar, eu quero que você coloque o antes e depois da lataria do Shaolin aí. Pra galera ver. Você acha que tá mudando? Você acha que... Comenta aí a evolução. Não. Põe aí. Você acha que tá sendo válido essa transformação do Shaolin? Projetinho. Tá dando bom? Ah, dá um saizinho, né? Pelo menos, né? Não. Só assim. Vai assim, ó. Vai assim, ó. Isso. O gatinho tá chegando. Que cara mais engraçado. Tá conseguindo comer bem? Treinar bem? Tudo certo? Tô. Tudo certo. É que eu tô sentindo, mas some, né? O suplemento tem lá ainda? Tem suplemento, hein? Tá acabando o hipercalórico. Tá acabando? Tá. Vou pedir pro pessoal deixar aí pra você, então. Eita! 67, hein? Eita! Eita! Seis quilinhos aí, Dom? Seis quilinhos. Seis quilinhos. Seis quilinhos. Caraca, a gente tá lindo, então. Agora eu fiquei feliz. Agora sim. Agora tem que ir. Você lembra? Você lembra no começo? Eu falei, a gente tem que pelo menos chegar nos 70. Aham. Quando a gente veio aqui e colocou, pesou e tava com 61. Falei, puta. Vai ser difícil chegar. E aí agora assim, qual que seria a melhor estratégia no caso pra ele? Porque você já tá quanto tempo assim, mais ou menos, já que ele tá nessa dieta aí? Não, a gente já deu uma subida na quantidade. E ele tá fazendo refeição livre agora. Tá fazendo refeição toda semana. E ele tá passando o feedback de que ele tá conseguindo comer mais. Então, vou trocar uma ideia ali com o Cruz também. E aumentar o rango limpo dele. Entendeu? Então, enquanto o peso... Qual que é o... Às vezes, você tem que... Você pode insistir. Como a intenção é colocar mais volume nele. Então, o que a gente faz? A gente vai colocando mais comida. Vai chegar uma hora que ele vai falar que ele não tá mais aguentando comer. Ou o peso não vai responder. E daí a hora, talvez, de você fazer um cutting. Um mini cutting. Dá uma descansada. Entendeu? Pra dar uma zerada. E daí você consegue comer. Então, sempre buscar formas de você estar estimulando. Por isso que a gente fala, faz uma comidinha gostosa. Faz um negócio diferente. Mantenha o refeite pra ter um pouco de sabor na comida. Porque você fica só empurrando o frango lá, de um jeito ruim. Chega uma hora que enjoa, né? Então, só o fato de você tá falando que você tá conseguindo comer. Isso dá um alívio porque é uma quantidade alta de comida já perto do que ele fazia. Então, no começo, foi difícil dele assimilar e tudo mais. A gente veio, fez aquele vídeo. Tirou as dúvidas dele todas. De lá pra cá, ele entendeu o que ele tinha que fazer. Você vê? Coisas que eram fáceis pra gente, entendimento. Pra ele eram mais difíceis. A hora que ele entendeu. E a gente alinhou todos os raciocínios. O resultado dele já começou a vir. Entendeu? Então, tá com 66. Pô, fiquei feliz demais. Tá com a mão limpa? Não, tá com a mão limpa. Não fujo bem. E agora não tem nem como, né? Porque a mãe do Damasceno que cozinha pra vocês lá? Ou você que tá fazendo? Não, ela cozinha, só que eu já falei pra ela, né? Tem que colocar um pouco de sal. Ah, não sou tua mãe, não. Cuidado que mãe tem dor. Mãe não, deixa, vamos deixar gostosinho. Mas ela faz o almoço lá pra gente, pro Damasceno. Aí eu vou preparar meu marmite, tudo certinho. Pô, aí é bom, né? Coloco também uma saladinha também, né? Boa. Porque só arroz com frango. Não, coloca uma saladinha pra descer bem. Entendeu? E primeiro eu coloco, eu só, sem tempero, sem nada. Só o frango sem, não coloca carne e sal, mano. Agora tá dando uma temperadinha. Não, faz gostosinho. Usa um temperinho natural, pimentinha se quiser. Você não pode usar a sazon, hein? É, só não usa esses temperos prontos, entendeu? Mas tempero natural pode deixar gostosinho, entendeu? Parar de sazon, né? Boa. Dora, é o seguinte. Lá vem. Mano, decidi preparar uma surpresa pro Shaolin hoje. Decidi colocar ele aí pra, pra confrontar os caras aí, mano, que vai pra Olimpia. E com os bodybuilding, quem que tá aí hoje? O Vitor Chaves? Tá o Chaves e o Diego. Ih. Vai ter que posar do lado? Do lado. Cara, eu vou botar ali do lado e a gente vai ver o que vai dar aí. Então fechou. Fechou. Mas vai dar bom, mano. Já viu? Você tem, você tem, você, pô, seu shape chegou de competição. Qual categoria que mais te agrada? Mens Fizik, Classic Fizik, qual que é? Pra mim, qual a categoria, tipo. Que mais você gosta? Mano, que eu mais gosto é a Mens. A Mens? É. Você vai ver o, você vai ver o Vitor Chaves. O Vitor Chaves ficou em quarto lugar no Arnold Classic Ohio. Cara, tem umas, uma linha encaixadinha. Você vai dar uma olhada, você vai, você vai gostar aí do Diego. Não tem nem que falar também, né? Claro, eu me lembro de Cholim. Você está comendo Cholim ou não está comendo o suficiente? Estou comendo. Estou comendo bem? Quantas comidas Cholim? Refeição? Seis. Seis? Qual é a refeição mais gostosa que você mais gosta? Que mais gosto? Ah mano, acho que todas, todas eu gosto, né? Todas gostam? Que suplementação está usando? Qual proteína você hipercalórica? Já o hipercalórico eu tomo, mano, parece que eu fico com o barriguinho. Toma que nem água. Porque hipercalórico tipo, é calorias, né? Isso. E o seguinte, Vitinho, eu perguntei, a dona perguntou para ele, né? Agora estamos há três dias para viajar, a dona perguntou qual categoria que ele gostava mais. Qual? Ele falou que é a sua categoria. Ah, é mesmo? É a Mens Fisic. Que massa, mano. Pô, imagina. O cara meteu o shape aí. Então vamos trabalhar para meter um shape de Fisic, né filho? Tá no caminho. Então vamos ver, vamos ver você aí do lado dos caras aí, mano. Vamos ver como é que você tem. Que faça poses de, vamos falar agora o Fisic. Que faça umas poses compulsórias de Mens e umas de Classic. Olha, para você descobrir agora qual que é. E aí? A ideia é ele fazer agora dois confrontos. Um com o Mens Fisic Pro e um com o Classic Fisic Pro. Aí a gente vai saber qual a categoria que o Shaolin se encaixa. O que é que vocês acham? É, filho? Você vai ter que posar igual a ele. Esse é clássico. E quem você acha que leva esse confronto aí? Estou em dúvida. Eu vou explicar meu nome. Você escolhe seu melhor perfil? Direito ou esquerdo? Qual se sente mais confortável, você? O peito? Sim, para você mostrar seu melhor perfil. O que você acha. Vou tentar com o lado direito. Ah, eu vou ver. Sim? Olha. Você escolhe seu melhor perfil meu? Direito. Vamos, passe. Aqui. Aqui. Quero fazer o passo. Posa na mesma linha dele, olha. Sim, na mesma linha. E isso aí. Você fica recto. Manda por todo ele, recto. Em caixa. E vira um pouco. Pá! Pelo assim. Pá! O que fazer? Bora, bora. Tem que imitar ele, pô. Vai, vai. Passe, vai. Sai chance, bora. Sai chance, bora. É isso, bora. É isso, bora. Bora aí, coça sim, bora. Coça sim, bora. Coça sim. Contra isso, bora. Racha. E aí, Donário? O que a gente está levando até agora? Estão em dúvida. Estão em dúvida. Confronto está bom. Sentimos as costas agora. Abdominales. Abdominales? Bacum. Sabe fazer bacum? Bacum? Não. Você inala, bota o ar e sume o estomago. Vamos tentar? Vamos tentar. Tenta. Você inala, bota o ar e sume o estomago. Não vai. Vai, tenta. Tenta puxar. Ó. Tenta. Cuidado. Não vai, bota. Não vai, bota. Não vai, bota. Precisa ficar de abdômen. Isso é algo que você precisa treinar. Porque não adianta nada você ter um físico bonito e não saber mostrar esse físico. Entendeu? Você está tendo aqui a aula de um cara que é um dos melhores posadores que eu já vi no cenário. Entendeu? Então se você fosse pagar por isso aqui, nem tem preço. Você nem imagina. O Diego treina isso aqui todos os dias há vários anos. Entendeu? Então não é da noite para o dia que você cria essa consciência corporal de conseguir fazer um vácuo, de conseguir controlar essa respiração. Mas é legal você pegar esses toquezinhos que ele está dando porque são coisas que vão fazer diferença no seu físico. Melhorar o treinamento. Exato. A conexão. É bom eu treinar a vácuo, né? Aprender. Também, sim. Lembra que eu leí para fazer a pose de costas com uma remada. E isso. Então você vai criando conexão. Entende? Por isso as poses ajudam muito também. Isso é melhorar. O treino, a mobilidade. Essa é a primeira vez, mano. Agora finalizamos com uma musculação. É isso, caraca. Que aula. Que aula. Que aula. Que aula. para trabalhar naquele exercício. Então isso vai fazendo bastante diferença. Então tem muita gente que tem um físico bacana. Chega na hora do palco e não consegue mostrar. E tem atletas que não tem um físico tão bonito, mas quando mostra no palco fica bonito. Então ali no palco é o que? Porque você esconder as suas falhas. E colocar à mostra as suas evidências, né? Ou as suas qualidades, né? Então... A gente vai fazer isso mais vezes, tá? Os meninos aí estão se preparando para o Olimpio. Então eles estão com o tempo corrido também. Treinando duas, três vezes por dia. Eu vou fazer a montanha mostrando as pernas. Exato. Se treina as pernas ou não? As pernas. O próximo desafio voltando do Olimpio ele vai treinar e vai mostrar as pernas. O próximo é a perna. É isso. É isso. Tá feito então. E agora vamos ver com o Vitinho, né? Com o Vitinho. Vamos ver se... Até eu aprendi a posar agora como Classic, né? Foi uma aula. Então vamos lá. Vamos ver agora como é que posa o Men's. Vamos ver se ele é Men's ou se ele é Classic, né? Você aprende a posar junto com ele de novo? De novo. Você sabe como é que você posa como Men's, sabe? Eu tô aprendendo, né? Você arrumar seu cabelo. Já tá rolando pra mim porque tá mais bonitinho, né? Isso já foi julgado uma vez hoje em dia. Já não se importa. Ajuda. Mas hoje em dia eles não olham. Eu tô julgando meu cabelo, mano. Olha a condição de um atleta aí praticamente há nove dias da competição dele aí. Como é que é o shape de um atleta profissional aí? O que você achou? Tá esquisito não. Tá esquisito? Nem eu tava assim. Nem ele. Falou, galera. Valeu. Não, mas eu vi. Inclusive, hoje eu tô vendo sem camisa aqui. Desde quando tu entrou, começou o projeto. Mano, vai ter evolução. Sinceramente. Inclusive, eu sou nutricionista. E eu indico muito o sinistro pra galera. Pra galera que não consegue comer muita caloria durante o dia. E a gente vê que você tá usando bem, mano. Tá funcionando. Tá dando certo. Tô usando. Tô que nem o Kiko, mano. Ganhou. E o Chaves? E o Chaves? Ganhou sete quilos. Ganhou sete quilos. Pô? E assim, dá pra ver que a dimensão... Pô, peito, cara. Como é que tá? Cheio, cara. Quando eu cheguei aqui, eu era eu, pô. Eu era fibrado, né? Era. Depois faz o caminho reverso. A meta é ficar grande e seco. E seco. Cara, isso é o sonho, né? Essa é a meta. Grande e seco. Grande e seco. Aí é... O buraco é mais embaixo. Mas tem que trabalhar pra isso. Entendeu? Você já tinha visto, ó... textura de pele desse jeito assim? E aqui ainda fica muito mais fino que isso ainda. Quando tira água, quando tem a próxima desidratação, a gente faz uma desidratação antes de subir no palco. A gente tira... Aqui não tem mais gordura. Quando eu faço minha avaliação física, tá dando 1.9% de gordura. Nem calcula. Essa é a verdade. Mas... O que tem é água, né? A gente sobreviver. Tem que ter uma... Uma... Uma hidratação ali. E aí, na fase final da preparação, no último dia, pra subir no palco, a gente tá desidratado. Então... A gente puxar pra ela assim, desse jeito, ela nem volta pra mim, sabe? Tipo... Fica muito... Muito fina mesmo. Tipo... É isso. Tá podendo acompanhar de perto aí. Porra. Eu tenho uma pergunta pra ele. Qual a pergunta? Pode falar. Eu trato tipo... Trato que compete, né? Vai subir no palco. É... Tipo... É... Eu tenho tipo uma dúvida... Os caras vão subir no palco. Em questão de poses. Tipo... Eu fico prestando atenção. Como é que o cara vai... É... Vai se tocar. Aquela pose que a pessoa tá fazendo, entendeu? Sim. A mulher... Tipo... Tem alguém que fala, é? Ah... Pose de bicicleta de frente. Quando... No caso... Da Messi e Zic, só são duas poses, né? Na... Na NPC. Na Pro League. A gente pode ser de frente. 100% de frente. Eu posso ser de frente. É... Ou de costas. Então são só duas poses. Outra categoria como o Classic. Bodybuilder. Ou seja o que for. Eles tem poses compulsórias. E o áudio central pede a pose que você vai mostrar na hora. E óbvio. Com a prática, né? Como o Diego falou. Treinar poses todo dia. A parte vai montar. Porque... É como um treino. Você tem que ter a coordenação do seu músculo. Tipo... Eu, por exemplo... Nido Assal desenvolveu quando eu comecei a treinar com os olhos fechados. Praticamente. Ou seja... Sentindo o músculo. E não querendo ver. A pose é a mesma coisa. Às vezes é até bom. Você ensaia a pose sem estar se assistindo. Ou coisa do tipo. Fazer mentalizando. Encaixando na pose. E tudo mais. E depois você, óbvio, se assiste para corrigir alguma coisa. Mas esse é o esquema. Os árbitros vão chamar. Chega lá. Chama. Pô. Faz aí o duplo bíceps. Ou atleta de frente para os árbitros. Posou de frente ou de costas para os árbitros. E a diferença também é que eles... É tudo de bermuda, né? É. O clássico é de sunga. Não é aquelas... As sanguinhas, né, mano? Aquelas... Mas... Todo mundo treina a perna. Mostra a perna. Ó. Toma. Entendeu? Ela é do meio sisi. Tem que treinar. Não, eu treino a perna, pô. Só que é... Mano, eu acho que eu não tenho uma coisa na minha perna. Porque não cresce, mano. Eu treino pesado, mas não cresce. Vai crescer. Vai com calma que vai crescer. Mano, essa daí vai ganhar. Porque dorsal eu sou uma merda. Mano, não desista. Vai que eu estou na lenda. Pois é, né? Cara, a gente precisa ter esse conforto com a bateu campeão. Isso, vai lá. Sim, bota. Isso. Tronco para frente. Peito para cima. Abre dorsal. Contrair o máximo do abdômen. Isso. Levanta para os ombros. Isso. Contrair o abdômen. Mostra o abdômen. Imagina que tu não está pousando. O que eles pedem? É como se você não estivesse pousando. Então, você tem que estar aqui. Natural. Estou conversando com você. Mas estou pousando. Essa é a intenção. Não é tipo o clássico ou o bodybuilding. Você tem que, de fato, fazer as poses. Mostrar figuras no seu abdômen. Não precisa dizer que não. Estou parado. Tranquilo. Não é só de boa. Estou pousando. Com a mão na cintura. Bota a mão na cintura. Ou se não. Pode ser aberto. Bora. Agora ou nunca. Vai. Quietos. E as costas não. O que foi? A mesma coisa. Puxa embaixo. Tipo o dedo. Puxa embaixo. Você pode mudar o bucho embaixo. Para mostrar a sua definição. E... Agora solta as capas. Solta as capas. Vem pra cima. Não, eu nunca fui. Vem pra soltar as capas. Solta a minha. Olha pra mim. Olha pra fazer. Abre. Imagina que tá escondido. E tá fazendo assim. Ah, tá. Isso aí. Entende? Pega aí. Melhorou. Mas ainda tá bem preso. Tenta mostrar o máximo possível pra tu. E aí, levanta o ombro. Levanta mais. Solta aqui. Tá vendo? É só de costas, mas não é tão fácil. Não é fácil não, mano. Tenta no vídeo de novo. Cara, eu já tentei que é fácil, mano. É que nem tem... Tem uma galera que fala pra me treinar. Muita puxada. Tava fixa, principalmente. É o que vai deixar a movimentação das escápulas mais solta. Pra você poder fazer. Não tá contraindo assim. Um erro de muita atleta é contrair lá no pose e tá assim. Mano, você tem que abrir. Vai lá, Shaolin. Tenta aí. Abaixado. Isso. O braço pode crescer um pouco menos. A gente levanta o peito. Peito vai ficar. Isso. Agora... É, melhor não. É pra lá. É pra lá. É pra lá. Vai. Isso daí, mano. Aê. Aê, mano. Tá bem, pô. Primeira aula é isso aí. Aí sim. Tem futuro, hein. É difícil. Só liberar essa estampa aí. Deixa ela solta. Escorrendo mesmo. Deixa ela aberta. Deixa, mano. Ó, vou arregaçar nossa dorsal, mano. Vou arregaçar. Dezembro já quero estar aqui mesmo, mano. Gosta, cara. A motivação é essa, a motivação. Não, não, não. Vai ficar. Continue tomando seu sinistro. E vai lá. E continue me puxando com o Cruz aí. Tamo acompanhando, inclusive. Parabéns. A motivação, mano. Mano, total. Parabéns. Parabéns. E vou te falar, ó. De onde você vem, eu venho do mesmo comigo. É algo. Tipo... Vai ficar com uma história, né? Sim. Tem uma superação pra... Mas você acredita em você? Não acredito. Então, acho que eu não acredito em mim. Exato. Quem vai acreditar em mim, mano? É isso, velho. No dia você vai estar, quem sabe, no bolinho. Que aula, hein? Shaolin Classic ou Men's Physique? Classic ou Men's Physique? O que você acha? A galera comenta. Comenta aí. O que vocês acham que é a categoria que o Shaolin deve subir? Classic ou Men's Physique? É isso. Eu acho que pelo estilo do cabelo dele deve ser Men's. Imagina. Pô. É alguma coisa aí, é. Não, não. Não, não. Você viu como era antes? Braguinha, joga o antes e depois dele da lata de novo. De novo, só pra refeição. Só... Só pra galera... É, tinha o cabelo meio loucão lá, pode crer. Joga. E galera, esse é o último vídeo nosso... Antes de partir com o Shaolin, a gente vai ficar 15 dias fora aí em Orlando. Ele vai continuar no projeto aqui, certinho. Ele vai continuar no projeto aqui certinho, vai continuar vindo treinar aqui no CT. E voltando, a gente retoma esse projeto. Se ele tá com 67, quando a gente estiver voltando, ele já vai estar aí beirando uns 70 quilos. Tomara. É isso. Ouviu Shaolin? A meta é quando a gente voltar, o senhor tá com 70 quilos. A gente vai ficar 15 dias fora. Voltando de Orlando, você tem que estar com quase 70 quilos. Fechou? Vou dormir direto. Ficar descansando. Não, não é um problema isso, porra. É comer, descansar e treinar. Descansar, treinar, comer. Fechou? Vou fazer o que é... Pra ser feito, né? Fazer corretamente. Não perder nenhuma dieta, não perder nenhum sono. Tá sempre treinando aí. Com o cabelo, cara. Obrigado, obrigado. Você tá, com certeza, tem alguma gatinha na área aí. Com certeza, tá apaixonado. Quando tu tá se arrumando demais, o homem tem alguma coisa. Se ele não tiver, mandem pra ele no inbox, se você se interessa pelo Shaolin. Que esteja focado que nem eu. Opa, boa, garota. É isso, já silenciou. Tamo junto.